Que a pena escuta, Brasília, 19 horas, 10 de julho de 2020, o ano dos anos, vai ficar guardado na memória por muito tempo, esse ano de 2020, papo cabeça super bacana hoje, edição olímpica, vamos conversar hoje com o nosso herói aí, dá pra chamar de herói sim, nosso herói da pista, o Gideoni Monteiro, 13º aí nos Jogos Olímpicos, representou o Brasil, Jogos Olímpicos do Rio, tive o prazer de conhecer o Gideoni em um dos cursos aí, ajudando a plataforma, ajudando o pessoal com a plataforma TrainingPix, dando aula, tive o prazer de conhecer ele em Salvador, vamos bater um papo hoje com ele aí, vamos conversar com o Gideoni, conhecer um pouco da história dele com os treinos, os próximos desafios que ele tem pela frente aí, quais os sonhos ele tem pela frente na carreira dele de atleta, eu sei que ele tem novos projetos aí também, não só como atleta, mas também como treinador, Gideoni chegou na área. Conexão, Juiz de Fora, Salvador, ativar. Sem por si, na expectativa pela internet. Fala, Gideoni. Fala, Marquinhos, tudo bem? Boa noite. Prazer muito grande. Pô, que prazer, obrigado. Tranquilo. Tá conseguindo escutar bem? Tá, tá sim, cara. Essa internet, de vez em quando, dá umas picadinhas aqui, eu não sei se é a minha, a sua. Não, aqui tá tranquilo. Cara, primeiro... E como é que você tá, cara? Tá tudo bem por aí? Tá quietinho? Tá conseguindo treinar um pouco? Como é que estão as atividades físicas nesse período diferente? Cara, legal. Primeiro de tudo, cara, eu queria agradecer pelo convite. Acho que poder bater esse papo com você aqui vai ser bem legal. Acho que tem muita coisa que a gente pode contribuir com muita gente aí que tá começando. Tô bem feliz. A respeito dessa pandemia, assim, que pegou todo mundo de surpresa. No início aí a gente não sabia como lidar com a situação, então eu acabei ficando muito em casa. Até pra entender como é que seria o desenrolar dessa doença. Agora, nesses últimos tempos, já tô me permitindo ir um pouco mais pra rua, já voltei a pedalar. Mas passei três meses parado, assim, em casa, fazia alguma atividade ou outra. Mas ficava muito em casa aqui por conta de cuidados mesmo. E aí foi, saiu aí que a atividade física, ela contribui, né, pra esse, pro fortalecimento do sistema imunológico. Então, assim... VO2 é vida, né, Gideoni? VO2 é vida. Não pode deixar o VO2 cair, não. Verdade, cara. Aí pronto, eu consegui, tô rodando aqui aos poucos, cara. Você foi tranquilo aí? Como é que foi esse período aí? É, a gente tá também, assim, mais isolado, né? Eu tô procurando ainda evitar um pouco a rua, porque eu moro com a minha mãe, que já tem uma certa idade, né? Mas eu tenho uma boa estrutura em dó. Então, aqui eu consigo... Você chegou a ir pro rolo também por aí ou não? Eu fiz um pedaço, cara, assim, comecei a rodar, mas logo, assim que liberou, já fui pra estrada, assim. Porque, assim, andar no rolo é legal, mas o legal da bike é estar na rua, né? Essa liberdade, essa sensação de o vento passando ali, eu preferi ir pra rua. Aí eu fiz algumas coisas de funcionagem, cara. Mas deixa eu te... Você chegou a andar no Zwift? Você já testou essa plataforma que tá fazendo a cabeça da galera aí, não? Cara, eu vou te falar que eu tive... Minha primeira experiência com o Zwift foi em 2017. Eu lembro que eles estavam validando aí do Zwift. Eu tava lá no Centro Mundial, na Suíça ainda. E aí eles fizeram lá. Eu tenho até uma camisa de teste que eles fizeram. Que aí separaram algumas equipes ali pra ir testando. Foi meu primeiro contato com o Zwift. Depois, cara, fiquei um tempão sem ver ele. E agora, nessa pandemia, foi interessante porque deixou um pouco mais dinâmico, né? Essa interação da galera pedalando. Você tem como pedalar com a galera do outro lado do mundo. Formar pelotões é bem interessante. É uma opção bacana, assim, sinceramente, pra quem tá começando. Ou pra quem quer descontrair um pouco ali, é legal. É, traz um lado, um aspecto bem mais lúdico pro que pode ser chato, que é o treino indoor. É, mas agora na quarentena, você chegou a rodar no Zwift ou não? Rodei uma vez só. Só rodei uma vez. Ah, tá. Qual rolo você tem em casa hoje, Gideon? Cara, eu tenho um rolo, ele é daquele... Não é o Smart ainda. É com a roda ainda normal. Ele gera potência. Só que... Gera, assim, né? A medida de watts. Só que, cara, eu uso bem pouco. Eu deixo mais no estúdio ele. Eu deixo mais no... Saquei, legal. Cara, eu sou da rua, cara. Acho que eu sou da época ali, da rua, cara. Assim, eu gosto da rua. Mas, assim, ó. Eu vou te dar uma coisa. A gente tá falando a respeito do rolo. Ele é muito interessante, assim, pra fazer alguns treinos indoor, né? Que nem... Eu usei muito das minhas preparações pra qualquer, assim, vale pro velódromo. Porque como você tá num ambiente controlado, você consegue fazer os intervalados precisos. Você consegue usar o tempo, potência. Você pode ir ao limite e parar de pedalar. Você vai estar em cima do rolo. Você não vai estar na rua. Então, assim, esse é o lado positivo. E eu vejo bastante gente que conseguiu evoluir nessa pandemia. Porque, geralmente, rodava só longão. Ou não fazia tanto treino. É, isso aí. E aí, nesse período da pandemia, conseguiu dar um pico aí de evolução. Muito por conseguir andar em zonas mais altas ali, estar trabalhando. E acabou ajudando muita gente. Trazendo uma qualidade pro treino, né? Com a segurança. E talvez, às vezes, também, pelo fato do indoor ser... Como não tem esse aspecto tão lúdico, é difícil fazer um longão no indoor. Então, você acaba, naturalmente, brincando em zonas mais altas, né? É bem legal, assim. Você consegue... É uma ferramenta bem interessante, cara. Hoje em dia. Ainda mais com esses rolos aí que tem smart, interativo. Você tem a opção do Zwift. Tem outros, também, programas que você pode estar usando. Então, assim, é uma ferramenta que muita gente tinha um pouco de preconceito. Forçadamente, teve que usar nesse período de pandemia. E acredito que vai servir muito, cara. Assim, futuramente, na preparação. Então, pra muita gente, eu acho que vai ser interessante essa nova era do ciclismo aí. É, pelo que eu tô sabendo, quem quer comprar hoje um rolo smart, praticamente, não tem, né? Não tem no mercado. E eu tenho alunos em outros lugares do mundo. Eu conversei com alunos na Austrália esses dias. E lá também não tem. Tipo assim, esgotou os rolos do mundo. Isso é uma tendência mundial, né? Você vê, eu tava conversando com alguns rolistas aqui em Salvador, cara. Assim, tem fila de espera pra compra de bicicleta. Acho que ninguém esperava esse crescimento do ciclismo aí nesse período da pandemia. E acho que pro ciclismo vai ser interessante, cara. Que muita gente passou a conhecer uma modalidade que tinha um pouco de preconceito. Então, deixava sempre um pouco de lado. É uma opção prazerosa, né? Tá pedalando na rua, tá pedalando na natureza, sentindo aquela sensação bacana. Então, vai ser uma opção. Acho que muita gente vai conseguir redescobrir um esporte novo aí nessa pandemia. É, e cara, eu tive o prazer de te conhecer, te dando aula, né? Que é uma honra que o Training Peaks, assim, os cursos que eu tenho oferecido pra turma tem me proporcionado de poder compartilhar com gente que eu adoraria poder aprender, né? Com gente pra quem eu me espelho. E desde então eu senti esse lance em você. E ouvindo, né, o podcast do Endorfina, entrevista muito bacana sua com o Michel, pra mim destacou muito o que, de certa forma, a gente já entrou no assunto aqui. Que é esse seu prazer, né, por andar de bicicleta. Você não é só um competidor da bike. Você é um amante da bike. Mas é, eu acho que assim, a bicicleta ela teve comigo desde muito novo, assim. Eu tive meus primeiros contatos com bicicleta, como toda criança. Deixa eu só mandar um abraço pro Márcio aqui, ó, ele entrou aqui. Tem uma galera entrando aqui, Márcio Lazari. Legal. E aula com ele esses dias aí. Tem uma maior galera entrando aqui. É bacana. Um abraço pra galera. Paulo também. Então, Márcio, eu sempre, de novo, eu tive esse contato com a bike. E aí, cara, eu fui crescendo. Isso foi entrando dentro do sangue e não saiu nunca mais. E aí, cara, assim, eu falo uma coisa. Que a bicicleta na minha vida, assim, tudo que eu tenho hoje na minha vida foi graças à bicicleta, sabe? Eu não levo a bicicleta só como um esporte, mas como um estilo de vida, sabe? Então, assim, eu sempre converso com a minha esposa e quando eu vou pro canto eu vejo uma bicicleta passando. Ou ela vê, aí ela lembra de mim, porque o dia inteiro eu converso com a bicicleta, com ela aqui. Então, assim, a bicicleta, pra mim, não é só um meio de transporte, assim, é algo quase sagrado pra mim. É uma linguagem, né? É a forma como a gente se expressa com o mundo mesmo, né? E é legal, cara, assim, quando você encontra outro ciclista, você começa a conversar, você não fica sem assunto, né? Porque puxa um negócio, um treino, uma situação que teve. E aí, cara, você não tem fim. Não tem fim, vai indo. É bem bacana, é bem legal. Eu fico pensando aqui, né, que a gente sempre, ao longo da nossa vida, a gente tem vários mentores, né? A vida, no início ali, é a família, porque a gente tá ali cercado pelos familiares. À medida que a gente vai crescendo, você ali já cresce, pelo que eu vi, né? Dentro de uma loja de bike, tendo a oportunidade de respirar e de escolher mentores ali dentro da loja. Tem esse tio seu que te dá essa força também, né? E um cara sempre muito curioso, né? Sempre inquieto, né? Não, é claro, assim, você falou uma coisa que é muito interessante, né? Na vida, a gente sempre pode aprender e sempre tem que ter mentores, porque em alguns momentos são essas pessoas que vão te direcionando no momento mais crítico, né? Então, assim, nesse início, meu tio me ajudou bastante, porque nessa entrada do ciclismo, ele me deu um apoio muito legal, né? No sentido, por ele ter a loja de bicicleta, me deu a minha primeira bicicleta. Todo esse conhecimento de dentro de oficina de bicicleta, eu tive o prazer de aprender. Isso, mais pra frente, me ajudou bastante, porque quando eu precisei entender mais sobre a bicicleta, sentir e passar pros mecânicos o que eu tava sentindo, isso é muito importante. Isso me ajudou bastante, regulagem de bicicleta. E aí, cara, no decorrer da minha vida, quando eu fui evoluindo na carreira, no Brasil eu tive várias pessoas que me ajudaram enquanto eu tava competindo. Fora do Brasil, várias pessoas me ajudaram também. Tive o prazer de ter Luciano Paglarini, Burilo Fischer, Mauro Ribeiro, toda uma galera desses grandes nomes que o Brasil já teve. Lá no Centro Mundial, um treinador que me ajudou bastante. O próprio Emerson, que é o técnico da Seleção Brasileira, me ajudou bastante. Alguns amigos chaves, assim, da minha vida que vão sempre me mostrando. E assim, são várias pessoas, minha família também. Eu lembro que eu conversava com o meu pai, né? Então ele falava sempre o seguinte, falava, meu filho, quando você for fazer qualquer coisa, por mais que ninguém, não veja o que você esteja fazendo, mas sempre faça certo, porque em algum momento ou outro, quando alguém perceber, alguém vai te puxar lá pra frente. Então assim, são conselhos de família, assim, que vão tendo, que foram norteando minha vida. E aí, acho que eu consegui chegar longe, assim, sabe? Fui indo aos poucos, aos poucos, correndo atrás do sonho. E aí chegou, até chegar os Jogos Olímpicos, ou chegar onde cheguei. É, e me diz uma coisa, até chegar onde você chegou, pô, medalha em Jogos Pan-Americanos, oportunidade de participar de uma prova olímpica, competir com Cavendish, Elia Viviani, com tantos nomes aí, né? Um herói pra comunidade do ciclismo brasileiro, né, cara? Até se transformar nesse herói, eu queria que você fizesse pra gente um retrospecto dos seus treinadores, quem foram os seus treinadores, quem foi seu primeiro treinador, como é que era o seu treino com o seu primeiro treinador, como é que era a sua rotina com o seu primeiro treinador, quando foi aparecer o primeiro treinador, e como é que era essa pegada? Cara, legal, tem um fato bem curioso, assim, eu lembro que quando eu era moleque ali, tava sempre no meio da, na loja do meu tio, tipo, o pessoal ia lá bater papo, aquele fim de tarde, contar a história de treino, o que que fez, o que que não fez, onde pedalou, quem sobrou, e aí eu lembro que eu sempre ficava curioso, perguntando a respeito, como é que faz, pô, e você fez o que, como é que faz isso? E aí, quando eu comecei a pedalar, eu sempre fui muito curioso, né, no sentido, pra entender os porquês, né? Continua, continua, o professor Márcio Lazari tá na sala, eu também tive oportunidade, continua curioso, isso aí, cara, vai lá. E aí, o que acontece é o seguinte, cara, eu lembro que eu sempre, quando eu comecei, eu sempre perguntava pro pessoal, e as pessoas mais velhas, eu sempre ia perguntando, que tinha mais experiência. E aí, meu primeiro treinador foi o meu tio, né, só que o conhecimento que ele adquiriu na vida dele como atleta, foi tudo empírico, né, assim, do que ele, as experiências, as experiências que ele teve de vida, as situações que deram certo, que deram errado, esse foi meu primeiro treinador, assim, né, que é o que eu posso dizer. Mas aí, você já recebia dele, ele já montava pra você mesmo, que no papel ali, não, não tinha uma planilha ainda, era uma conversa, era um mentor mesmo. É, ele me direcionava, tipo, ah, faz isso hoje, faz isso, amanhã faz aquele outro, sabe, era uma coisa bem... Quando eu fui pra São Paulo, foi quando eu tive um primeiro, um treinador, assim, que prescrevia treino, que já passava algumas coisas, que foi o Renato Buc, lá em Iracemápolis. Que anos foi isso, cara? Em 2006. E como é que ele chamava? Renato Buc. Renato Buc. E aí, o que acontece? Ele foi quem passou meus primeiros treinos, que foi dando algum direcionamento, e aí eu comecei a entender um pouco mais algumas coisas de... Tudo empiricamente até então, né, o que dava certo, eu replicava, o que dava errado, eu ia mudando algumas coisas. Até que, quando chegou em 2009, eu fui morar fora do Brasil, eu fui pra... Eu morei... Eu fui pra Itália, e lá, assim, eu passei a ter o... O preparador físico que eu tinha era o Paulo Slongo, que era o mesmo preparador físico do Nibali, que é do Nibali, que... Que legal. Ele tem muito contato com o Murilo Fischer, com o Luciano, então, assim, era um grupo bem legal. Foi meu primeiro... Foi meu primeiro treinador. Então, assim, treinador mesmo, com planilha, tudo certinho, fazendo os testes... E a potência, cara? Quando que a potência entra? Lá em São Paulo, já entra um treinamento com potência, em 2006? Cara, meu primeiro... Meu primeiro medidor de potência, eu passei a usar em Ribeirão Preto, depois de eu ter... Não, eu comecei a usar na Itália, né, em 2010. 2010 pra 2011, que foi quando eu tive meu primeiro medidor de potência. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu lembro que no Brasil não tinha quase ninguém que tinha ainda. Eu comprei um Quark em 2012, e aí foi quando eu passei a usar. Só que até então, eu não tinha tanto conhecimento da potência, assim, de... se você não tem alguém te acompanhando, analisando os dados, né, entendendo os picos de potência, o que que... Assim, cada coisa... Relacionando cada coisa, eu não tinha tanta utilidade. Eu tinha um pedivel ali, eu sabia o quanto que tava gerando, mas... Mas você ainda não recebia... Então você não recebia nessa época ainda uma prescrição em cima dos Watts? Não, não. Assim, eu sabia o quanto que eu tava fazendo, me conhecia um pouco, mas eu não tinha nada... Não tinha nada. Aí, quando eu fui pro Centro Mundial, isso em 2014, e aí foi... Aí, a partir disso, foi tudo em cima de potência. 2014 foi... É... O legal porque o que acontece? É... É uma maneira muito mais fácil de a gente poder entender o que que o atleta tá fazendo e ir mensurando, conseguindo chegar nos picos de potência que precisa, mensurando a temporada. Então, assim, e aí ainda mais... E aí, olhando tudo isso que eu senti naquela época, e estudando tudo que eu venho estudando hoje, eu falei, caramba, eu queria ter... Como eu queria ter alguém próximo de mim, que tivesse todas essas informações, eu acho que poderia chegar muito mais longe, sabe? Eu fiz 13º na Olimpíada, mas se tivesse um trabalho bem mais fino, bem mais apurado, pô, eu acho que a gente poderia... Muita coisa que foi bater na cabeça, poderia ter... ter encurtado esse caminho, né? Mas eu acho que é tudo... E aí... Claro, tudo é... A gente vai se transformando com cada aprendizado aí, cada camada que vai colando na gente, né? Mas eu fico curioso, então. Então, lá em 2006, quando você vai pra São Paulo e começa a treinar com o book, a prescrição era em percepção subjetiva do esforço? Era uma distância que vinha na planilha, com um sentimento pra cada momento? Ou era em cima de frequência cardíaca? Você já trabalhava com um monitor? Como é que era isso lá em 2006? Porque já era o ciclismo profissional, de acordo? Isso. Assim, quando eu tava lá em Iracemápolis, a gente usava muito percepção de esforço, assim, percepção de esforço, pra saber carga interna, né? Carga fisiológica, era o que a gente tinha de percepção, é... É o que a gente usava, mais pra frente comecei a usar a frequência cardíaca, mas, assim, é... Nesse início foi muito empírico, cara, assim, tudo que a gente passou a ser mais foi... Quando eu fui pra Itália, quando eu voltei pro Brasil, e quando eu voltei de novo pra UCI. E, assim, como você falou, são camadas que a gente vai penetrando, que a gente vai identificando o quanto que esse controle, né? Lógico, é importante pro atleta, porque aí você consegue não ter um... um... um planilha de treino, uma periodização em si, aquela engessada. Você consegue ter um planejamento, e variando conforme o atleta tá respondendo, em cada carga de treino, em cada treino, como você pode ir manipulando isso. Então, assim, hoje vendo, eu falei, poxa, cara, acho que poderiam ter feito tanta coisa diferente, mas, é... acho que a gente vai aprendendo com o tempo, e vai replicando pras pessoas que estão vindo pela frente, sabe? É, e o seu treinamento, de 2006, quando era uma coisa mais voltada pra estrada, você vai pra Itália mais pra estrada, em que ano que começa a aparecer um talento pro velódromo? Porque acaba que a sua prova, né, o homem não é uma prova de bastante resistência também. Eu fiquei até assim, fico imaginando o que deve ser você competir três vezes em um dia, né? Cara, assim, eu tive que mudar várias coisas na minha... no meu estilo de treino. Mas, assim, é... Respondendo a primeira pergunta, é... A estrada me deu muita... Muita bagagem pra eu poder fazer esse tipo de prova, né, a Omniu. Porque a Omniu é uma prova de resistência, só que dentro do velódromo. A gente pode dizer que, fazendo um paralelo com o atletismo, seriam 10 mil metros dentro do... Indoor ali, né, fechado. São atletas de mais resistência. 10 mil não, 5 mil, né, que tem. Então, assim, muitos atletas que hoje fazem esse tipo de prova, todos esses caras, vêm de Tour de France, vêm dessas grandes provas de estrada. Por que que acontece? Uma vez que você está familiarizado com o velódromo, sabe, todas as técnicas, aquele sprint que já vem a 60 por hora na estrada, é que a galera usa pro velódromo, assim, já em zona 4, aquele usando muito potência, a Nairobi ali, já nesse pico de potência. Então, assim, eles conseguem passar isso muito pro velódromo. E quando chega próximo das competições, eles passam a... só trabalha aquela parte técnica fina pra ajustar o velódromo, mas toda a preparação eles fazem fora do velódromo. Entendi, segue normal. O que que acontece? A gente sabe os watts que a gente vai usar em cada prova, assim, tem as médias, quanto que a gente... Isso tudo meio calculado, e a gente pega esses números e vai pra estrada fazer isso na estrada. E aí depois só volta pro velódromo pra afinar alguma coisa ou outra, percepção de dentro do velódromo, mas tudo isso a gente faz fora, porque é mais fácil de fazer, né? Então, na verdade, quando você vem virando essa chave pro velódromo, não tem uma adaptação no treinamento. O treinamento segue no caminho dele, né? A adaptação maior é no início, porque, assim, a maneira de correr é totalmente diferente, porque imagine que no velódromo são 250 metros a volta inteira, e se você abrir 50 metros, cara, pra você pegar esse atleta, assim, essa diferença de 50 metros, depois que já tá todo mundo ali em quinta marcha, né, mas é todo mundo já lançado, é difícil você conseguir pegar. Então, no pelotão, quando a gente tá na estrada, se você tá 500 metros na sua frente, um atleta, você consegue ir cambiando uma marcha, atacar e pegar ele lá na frente. Já no velódromo, a gente não tem essa opção, então, assim, tem que ser tudo meio que automático, né? Quando o atleta sai, a gente tem que, em menos de um segundo, tomar todas as decisões pra entender e já ser automático. Então, isso acaba sendo muito, essa diferença acaba sendo muito grande, e aí é esse início que é o mais difícil no velódromo. Depois que você adapta com isso, aí acaba sendo mais fácil. E teve uma prova, um momento específico que você percebeu que poderia ter algo bacana pra você no velódromo? Teve, assim, meu primeiro contato com o velódromo foi em 2009, né, mas, assim, eu lembro que eu tava numa competição na Itália, e aí eu competi na Itália e a equipe que a gente fazia parte, eu era até companheiro de equipe do Viviane. Ele chamou a gente pra ir participar dessa prova, e aí eu tive a minha primeira experiência, pô, achei legal, mas a princípio eu não tinha nenhum objetivo com a pista. Quando foi em 2012, 2011, eu votei pro Brasil. Mas você foi bem nessa primeira prova? Lá em 2009, você já mandou bem na prova ou não? Pô, eu fiz segundo nessa prova aí, cara. Me segura nessa prova. Era uma prova que tava até o Frank Margul, ele que era campeão de Madison, um suíço, há muito tempo atrás, ele fazia parte. Só que foi meu primeiro contato, e aí eu deixei guardada essa prova, assim, eu não seguia adiante. Quando foi em 2000, isso foi em 2009. 9, 2012? Isso foi em 2009, só que ele parou. Aí quando foi em 2012, eu fui campeão pan-americano de veloz, eu tava com a seleção brasileira, eles me chamaram pra fazer as provas de quarteta e perseguição individual, eu fui campeão pan-americano nesse ano. E aí, cara, quando... Até então, ficou tranquilo, aí eu sempre comecei a participar de algumas provas com a confederação brasileira, com a seleção brasileira, só que sempre na parte de perseguição. E aí eu lembro que a prova de ômine era uma prova que pouca gente fazia, porque como era muito longa, muito comprida, eu queria fazer. Então eu sempre ia fazer pra... Parece... É o 1500 na natação. Na natação era o 1500 ou o 200 borboletas. Ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer. Eu falei, não, me deixa que eu faça. Eu vou fazer, eu vou fazer. Eu sempre ia fazer, mas, assim, eu nunca fui pensando na ômine, assim, até então, como o meu objetivo de prova. E aí quando foi em 2012 que eu tive meu acidente, né, eu tava pedalando, tive o acidente, e aí passei esse período, passei um tempão parado, seis meses parado, e quando eu voltei eu não conseguia mais render, aí a equipe que eu tava acabou me dispensando, e aí foi quando veio o falecimento do meu pai, teve todas aquelas situações, e aí eu voltei pra São Paulo de novo pra ver o que eu ia fazer da vida, pensando, aí eu falei, cara, eu queria saber de uma coisa, a única maneira de dar a volta por cima depois de ter feito, já era tricampeão pan-americano já nesse período, já tinha corrido quatro anos na Itália, tinha feito bastante coisa, eu falei, cara, o único jeito de dar a volta por cima é chegar nos Jogos Olímpicos. Foi aí que eu lembrei das provas que eu fui fazendo na minha vida, das experiências que eu tive, aí eu falei, caramba, eu acho que a ômine é uma prova que se enquadra e não tem nenhum especialista no Brasil, eu vou focar nela. Cara, e o interessante, cara, que aí eu peguei... Quatro anos antes dos Jogos, então? Foi você, tipo, vendo Londres há dois anos, em 2014, você... Em 2014, assim, foi quando eu peguei, falei, isso foi em março de 2014, eu pensando, o que eu ia fazer na minha vida até então, porque eu não sabia o que fazer. E aí foi quando eu foquei na prova de ômine, e aí comecei a assistir os caras pela internet, assim, Cavendish correndo, Viviane correndo, todos esses caras, eu comecei a acompanhar na internet, vídeo no YouTube, e aí eu lembro que eu fui me especializando aos poucos nessa prova, nesse mesmo ano eu fui campeão brasileiro, né, consegui vencer essa prova, e aí eu fiz mais algumas provas com a seleção brasileira e consegui me classificar para a Copa do Mundo. Cara, minha primeira vez que eu fui fazer a Copa do Mundo com a galera e foi nesse mesmo ano que eu fui para a Suíça também. Aí quando eu fui para fazer as Copas do Mundo, comecei a ver os caras que eu, no início do ano eu estava assistindo os caras pelo YouTube, foi uma sensação bem legal, assim, de, poxa, eu estou aqui com os caras, comecei a entrar... Estou sonhando acordado, estou sonhando acordado. Estou sonhando acordado. E aí o que acontece, só que nas primeiras provas de picha, de ômine, ninguém conhecia Brasil, Brasil era tipo quando a gente tivesse aquele Jamaica abaixo de zero, era assim, ninguém conhecia a Bicicleta próxima do Brasil. É uma pena, é uma pena isso. Porque a gente tem tanto potencial, poxa, os velódromos nas cidades, né? Criançada adora uma bicicleta, é uma pena. E são tantas medalhas no ciclismo de pista que mereceria uma atenção especial, né? Cara, é verdade. Aí o que aconteceu, cara, eu comecei a fazer essas provas e no início ali todo mundo, Brasil, cuidado, Brasil, cuidado, cuidado, sempre com muito medo porque ninguém conhecia. e aí aos poucos eu fui criando, assim, conhecendo o pessoal, eles viram que, assim, eu conseguia estar andando já bem com eles, né? Fui aprendendo. E assim, uma coisa que foi muito importante para mim nesse processo para a classificação dos jogos, ou você entende muito bem a técnica para saber cada reação do pelotão, ou eu tinha que ser muito forte para ir na força mesmo e se desse errado, tentava de novo, tentava de novo. Então, assim, teve um trabalho que eu fiz no Centro Mundial foi para entender todos os movimentos do pelotão. Assim, eu sabia que a cada movimento do pelotão que ia fazer, quais eram as opções que eu teria que tomar isso tudo automático. Assim, o que eu tinha que tomar de opção em cada movimento do pelotão. Então, eu sempre estava no momento certo, na hora certa, porque eu não tinha muita força que gastar, assim, eu tinha que estar lá e fazer aquela força e aí aos poucos eu fui evoluindo e conseguindo a mesma capacidade da galera que já competia. Mas eu lembro que eu foquei muito nessa parte da técnica para eu poder estar bem ali no velódromo e estar em situações ali que eu poderia estar presente brigando na prova. E aí, cara, o mais legal que chegou no tempo e uma hora que, assim, quando eu consegui entrar e fazer parte do grupo, comecei a conversar com o pessoal e aí ficou muito bacana porque eu ficava viajando e falei, poxa, em dois anos consegui sair de uma situação que eu não sabia o que fazer e ainda mais brigando com esses caras, fazendo parte, saindo para pedalar, saindo para aquele grupo inteiro porque como é que funciona numa Copa do Mundo? Aí fica todo mundo no mesmo hotel e quando vai para o velódromo tem os horários marcados então vai todo mundo ali no mesmo ônibus ou vai pedalando e aí você faz uma prova e aí você começa a conversar com o cara e fala, poxa, você viu aquele momento e tal, como é que foi? E aí você começa aquela cabeça que eu tinha... Fazer parte, você está fazendo parte, né? Você faz parte. Pois é, cara, e aí o que acontece? Aquele receio que eu tinha, eu falei, poxa, eu vou ficar aqui na roda porque se eu atacar eu vou sobrar. Aí eu fui perdendo tudo isso daí porque até lá no próprio Centro Mundial vários atletas que competiram as Copas do Mundo a gente estava lá tudo junto, ia tomar café junto, ia almoçar junto, treinava junto, então assim, perdi muito aquele medo, aquele receio que eu tinha, aquela primeira, aquele espanto, aquela fase de choque que você via o cara e ficava com medo do cara. E isso aí você vai perdendo quando você começa a fazer parte do jogo. É, vira mais um ser humano, né? Me diz uma coisa, ao longo da sua carreira, você, como é que você lidou com a questão do peso, né? O seu peso se transformou ao longo dessa jornada aí, né? Ou não? Cara, é uma pergunta bem interessante, assim, no velódromo, quando a gente, na estrada, o peso potência, o peso relativo, ele é muito importante porque você precisa subir, você pega muita prova de subida, né? Essa variação, então acaba sendo muito importante você estar mais leve. Eu lembro que eu cheguei a pesar 60, entre 69 e 70 quilos, o meu peso mais baixo que eu tive, eu tenho 1,80m, então assim... Aquela foto que você me mandou da memorial na chegada, você estava bem fininho, né, cara? É, aquela ali eu estava. E aí, Marcos, na estrada, eu era bem mais leve. Depois que eu passei para o velódromo, você precisa estar com muito mais potência, mais robusto ali, né, para ter mais... Números absolutos maiores, né, Gideoni? Não importa tanto watt por quilo, você precisa ter muito watt. Pois é, e aí o que acontece? Então eu acabei subindo um pouco mais de peso, não tinha aquela preocupação de estar magro, 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 assim, eu cuidava do meu dia a dia, mas não tinha aquela preocupação de estar seco, né, magro, porque não tinha que escalar. E aí, cara, foi... Eu dei uma variação legal de peso, eu lembro que eu saí de... Eu estava com 71, 72 quilos, eu fui para 78 quilos, 79, e aí fui ganhando corpo para poder fazer as provas ali, né, de pista, fazia muito academia, né, no sentido, exercícios resistidos para estar ganhando força e estar mais ativando ali, ativando mais unidades motoras, estava ali nessa neura aí, nessa variação de peso. Então você larga as Olimpíadas com quase 10 quilos a mais do que o que era na estrada, né? Cara, eu acho que a Olimpíada estava com 76 quilos, a Olimpíada, 76 quilos eu estava com 400 de FTP, 400 e pouquinho. É uma dinamite, né? Cara, foi legal, foi uma prova bacana. E me diz uma coisa, ao longo dessa jornada aí de tantos anos no sofrimento da bike, no prazer da bike, né, quais os treinos, assim, as aventuras mais memoráveis, assim, tem uma aventura que você fala, nossa, essa foi uma loucura que a gente fez, qual foi a maior aventura que você fez em cima de uma bicicleta, cara? Cara, eu vou contar uma história bem legal aqui, cara, que ninguém sabe, vou falar aqui para a galera. Só para a galinha. você falou aí que eu fui medalhista, né, de Jogos Pan-Americanos de Toronto em 2015, né? Isso aí. Contar a história dessa prova foi muito legal. Duas semanas antes dessa prova, a gente vinha na preparação, fazendo tudo certinho ali, né, para se classificar e para chegar bem na prova. E a gente foi fazer uma prova em Frienzuola, né, que estavam os melhores atletas, que era uma prova nível UCI, nível 1. só que o que acontecia, a prova no velódromo ocorre no máximo 24 atletas, né, dentro do velódromo. Só que o número de inscritos foi muito maior, deu tipo 30 e poucos inscritos. E aí, para poder classificar, para começar a prova, você tinha que fazer uma eliminatória, né, que era ser uma prova por pontos, reduzida, para poder classificar e aí começar as provas. E aí, eu lembro que a gente saiu lá da Suíça, a gente estava lá no Centro Mundial, foi para a Itália, toda aquela estrutura, só para mim fazer a prova, né, os velocistas já tinham ido antes. Cara, eu lembro que eu fui fazer essa prova, começou, largou, e aí eu, foi a primeira chegada, não consegui pontuar, a segunda chegar, a terceira, a primeira eu não pontuei, a segunda eu não pontuei, a terceira, cara, no final eu não consegui nem classificar para fazer a prova. Só que assim, eu vinha no ar, eu estava muito bem, me sentindo muito bem, cara, e aí eu, assim, eu terminei uma prova, assim, eu fiquei naquela situação, falei, poxa, toda a estrutura que foi montada para eu fazer a prova, e eu não consegui classificar. E aí eu comecei a ficar com muita dúvida, né, no sentido, eu falei, poxa... Você não conseguiu entrar na prova, né, você ficou na repescagem ali para entrar, você não entrou na prova, então, né? Eu não consegui nem classificar para entrar na prova. Aí eu falei, caramba, bicho, será que... Aí eu comecei a falar, poxa, acho que eu não estou bem, acho que o Pan-Americano está vindo aí, e eu não consegui, poxa, e agora? E assim, me sentindo muito bem. Cara, eu lembro que eu fiquei um dia assim, bem tristão, assim, bem para baixo, aí eu falei, caramba, quer saber de uma coisa, bicho, eu vou deixar isso passar, deixa eu dar uma respirada de novo, e vou seguir, cara, acho que não dá para se abater. Aí eu lembro que eu saí, a gente tinha chegado, eu peguei uma montanha bem grande, assim, subi pensando na vida, sabe, refletindo o que eu tinha feito de errado, sentei lá em cima pensando, eu falei, pô, será que vale a pena continuar, cara? Pô, no momento que mais precisou, eu não consegui classificar, e aí eu fiquei pensando, pensando, e aí foi quando eu voltei, desci pensando, falei, cara, quero saber de uma coisa, deixa eu seguir, então vamos tocar um pouco mais para frente. Cara, eu lembro que joga com os Panamericanos, cara, joga com os Panamericanos, sabe quando você entra com a faca no dente, assim, querendo matar um na sua frente, eu entrei na prova, aí na primeira prova eu fiz segundo, segundo, e aí eu fiz três segundos no primeiro dia da Omni. Cara, eu terminei o primeiro dia como líder, com Gaviria em segundo, Gaviria já tinha sido bicampeão mundial, e aí no último dia, eu caí para terceiro, eu estava em primeiro, eu acabei caindo para terceiro, mas assim, pô, eu fiquei tão feliz, porque há duas semanas atrás eu queria abandonar tudo, eu falei, cara, eu acho que eu vou abandonar tudo, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir, cara, e duas semanas depois eu estava ali com a medalha no peito, brigando de pau a pau com o Gaviria, assim, né, com o campeão mundial, com o bicampeão mundial, bicampeão mundial, são fases na vida que você vai, que servem como aprendizado, assim, a vida da gente, como muitos atletas aí, são vários altos e baixos, né, não é só isso que passa no Instagram, tudo bonito, tudo legal, né, todo atleta aí, cara, é muito guerreiro, e tem que tirar o chapéu, sabe, independente se é amador, se é profissional, ou se já é pro tour, cara, tem que tirar o chapéu, porque é uma luta diária. E me diz uma coisa, o ciclismo é uma modalidade que, não importa se na pista, na estrada, ou na mountain bike, ou nas outras vertentes aí do ciclismo, ela exige muita habilidade, muita coragem, muita, uma dose de loucura, você sempre teve uma pilotagem fina, como é que você foi se desenvolvendo em relação, esse aspecto de habilidade, você sempre foi um cara habilidoso, ou isso veio se aprimorando? Não, é legal essa pergunta, eu sempre, desde muito moleque, eu sempre andava de bicicleta, no meio da cidade, cross e mountain bike, eu sempre estava ali envolvido. E aí, cara, no decorrer do processo, quando eu fui amadurecendo ali no ciclismo, eu sempre tive esse ator, um pouco mais atento, no pelotão, o que cada um fazia, e eu conseguia, sempre me saí muito bem, assim, das situações. Um detalhe bem interessante, cara, a prova que tem lá no meu Instagram, que eu eliminei o caro indígena, que eu fiquei em sexto, essa prova, ela é muito técnica, essa prova, e tem muito contato de corpo, assim, a galera anda muito próximo, e muitas vezes anda quase, ou quase uma volta inteira, um escorado no outro. Deitado. E isso a gente ia a 60 por hora, sabe? Muito próximo do outro. Coisa de maluco, velho. Eu tinha uma dificuldade muito grande nessa prova, né? Eu lembro que caía muito no início, porque, assim, era muito contato, e eu não estava acostumado, então eu sentia bastante. Quando eu comecei a entender como é que funcionava essa prova, As técnicas, todos os porquês de cada coisa, eu fui entendendo os melhores lugares para ficar. E aí, cara, quando você entende a técnica, tem isso muito bem apurado, isso dentro do sangue, cara, aí... Dentro do sangue. Mesmo melhores resultados, entendeu? Eu acho que questão de técnica, Marquinhos, é mais no sentido de... É porque, assim, quando a gente está ali em cima da bike, a gente tem que tomar várias decisões. Quando o sangue, o coração está ali a 120 batimentos, é fácil tomar decisão. Imagina a gente raciocinar a 180 batimentos. Quando você entende, né? Aí quem toma a decisão é o corpo, a cabeça não tem tempo. Quem toma a decisão é o que você falou, tem que estar no sangue, porque se deixar para a cabeça pensar, já era, acabou. Tem que ser pedindo sangue, né? É. E aí, cara, é mais nesse sentido, assim, peguei um pouco o meu dia a dia de moleque ali, de vez em quando andava de motomike, porque motomike é interessante, porque você tem um domínio melhor da bike, você conhece um pouco mais, terreno, você tem as imprevisibilidades do que vem pela sua frente, então você tem que saber lidar. Então isso foi bem importante. Eu lembro que você até comentou, cara, em uma das suas lives, que eu sempre assisto ali, estou sempre presente ali. Obrigado, cara. Estou sempre acompanhando. É bem interessante, cara, até para esses esportes como o triatlon ou a galera que tem um pouco mais, fica numa posição mais parada na bike, quando eu conseguir colocar um motombike ali para variar, para ter um pouco mais desse domínio, é bem interessante, assim, ajuda bastante. Tem um monte de gente entrando aqui. É porque... Tem vários amigos aí. Esperava... Ô Gideoni, é porque com o tempo, algumas coisas que ficam muito naturais para a gente, no nosso desenvolvimento, a gente às vezes esquece, a gente às vezes esquece do caminho que a gente fez para conseguir se colocar daquela forma tão natural ali, dando ombrada, ou fazendo uma chegada, ou tomando uma escolha certa no motombike, conseguindo ver a saída, e tem uma curva de aprendizado que como também a das conquistas, ela não é lineária, a gente vai um pouco, volta um pouco. Você chegou a ter algum acidente, algum tombo que também tenha ajudado a te transformar, que você teve que ficar um tempo parado, que você sofreu um pouco, teve algum tombo? Cara, assim, tiveram alguns que me marcaram na minha carreira, o próprio acidente foi uma situação bem complicada, porque eu estava nas vésperas da volta de São Paulo, isso em 2012, já era na semana da prova, ia começar no domingo, eu me acidentei na terça-feira anterior à prova, né? E aí eu lembro que, pô, eu estava na minha melhor fase como atleta, e ia para querer brigar por algumas etapas, ou até pela volta, eu queria chegar muito bem. E aí, cara, quando aconteceu o acidente, eu lembro que eu estava em cima, lá no hospital, não, eu estava na maca indo para o hospital, e eu falei, poxa, eu vou te largar. Querendo resolver e saber como é que você ia andar amanhã, né? Porque geralmente é assim quando a gente cai, a gente já, não, eu sou o Wolverine amanhã, não vou nem perguntar para esse médico, porque ele não... Não, é, eu lembro que eu larguei, eu lembrei, eu tive fratura esporte no braço, eu falei, poxa, eu consigo largar mesmo assim, a cabeça era tanto querer largar, e isso aí foi um dos que me marcaram, um dos tomos que me marcaram. Teve outro, cara, que foi muito importante, assim, eu acho que tem até uma cicatriz aqui ainda, aqui, ó. Eu tenho uma cicatriz. os pontos tem aqui, né? É, o que acontece foi o seguinte, essa cicatriz aqui, eu estava em Londres, e a gente estava, para poder se classificar para os Jogos Olímpicos, a gente precisa fazer as provas nível 1, UCI, ter uma pontuação mínima, e para poder entrar entre os 18 melhores do mundo, para poder fazer as Copas do Mundo, e aí vem acumulando pontos. Eu lembro que eu vinha num processo ali, brigando por pontos, e essa prova que eu fui fazer em Londres, era muito importante, eu não poderia deixar de fazer ela. Justamente na prova de eliminação, teve um tombo, eu caí. E aí, cara, abriu aqui, teve esse corte, eu lembro que eu falei, cara, eu tenho que continuar, eu não posso parar. Aí eu pedi para o cara colocar um esparadrapo, e aí eu lembro que eu fiz mais algumas voltas, e o sangue começou a escorrer pelo rosto aqui, escorrendo, eu falei, cara, eu não posso parar, porque esses pontos aqui são importantes para mim. E aí eu lembro que logo depois teve outro tombo, eu falei, putz, aí caí de novo, aí lá vai eu para o hospital, dar ponto, e fazer todo aquele negócio, mas completei a prova, voltei, completei a prova, porque são dois dias, então o primeiro dia classifiquei, terminou, e aí dei os pontos e voltei no outro dia, mas cara, quando você tem um objetivo ali na frente, pode vir o que for, cara, eu estava disposto a passar por tudo ali para chegar nos Jogos Unímpicos. O ciclismo é um esporte realmente que dá um poder diferente, é um sofrimento que transforma todo mundo que começa a pedalar. Teve alguém que fez uma pergunta muito interessante, que a gente pode colocar ela aqui em pauta antes de falar um pouco do futuro, que é, eu não lembro quem foi que falou aqui, mas perguntaram, tipo, poxa, eu estou começando a pedalar, estou começando a me envolver com o mundo das bikes, até que ponto um treinador pode ser importante para mim? E aí eu fico pensando, né, Gileone, diante de tudo que você já trouxe para a gente aqui, você ter a oportunidade, porque um treinador nada mais é do que um mentor. Como é que você vai dispensar um mentor na sua vida, né, alguém que possa te ajudar, te guiar, te dar esse passo a passo? Responde, cara, vale a pena ter um treinador? Cara, assim, eu vou falar que vale sim, e na live eu estou vendo que tem vários treinadores aqui que estão presentes aqui na live, que mandam um abraço a todos. dizer o seguinte, cara, o mentor, o principal de tudo, assim, ele vai mostrar o caminho, assim, muitos dessas pessoas que já passaram por esse caminho, ele sabe o que que deu certo, o que que deu errado, então, assim, eu acho muito importante para encurtar caminhos, é muito importante ter mentores. Hoje eu tenho um mentor bem legal, assim, a gente vai entrar mais para frente, mas eu estou tendo a oportunidade de ter um mentor, o professor Gerson Leite, né, a gente conversa bastante, assim, eu faço parte da mentoria com ele, então, assim, ele acaba me direcionando muita coisa a respeito dessa parte, desse meu futuro que está vindo pela frente, então, assim, é muito legal, é muito importante, eu acredito que vale muito a pena, né, que não seja alguém que te acompanhe todo dia, mas quando você conversar, encontrar alguém, pô, troca ideia, geralmente essa galera é muito bacana, assim, a galera é bem acessível, então, sempre quando dá, cara, pergunte, não deixe de perguntar, cara, qualquer dúvida, eu tenho o maior prazer de responder, assim, a galera que está começando, porque eu me sinto muito no lugar daquela galera quando começou, cara, e assim, é um prazer muito grande poder compartilhar, porque todo esse conhecimento que a gente vai adquirindo, adquirindo na vida, uma hora a gente vai embora, eu acho que são esses feitos que a gente faz, essas pessoas que a gente ajuda, que a gente ajuda, é que, que a gente permanece vivo para o resto da vida, né, quando a gente deixa essas... Isso aí, cara. para a gente ir em alguma pessoa, alguém que conseguiu ir um pouquinho mais longe porquanto que a gente ajudou, eu acho muito importante. O mar subindo, todos os barcos sobem com ele, não tem essa, né, cara? E aí eu te conheço lá em Salvador, pessoalmente, tenho esse grande prazer, e trocando uma ideia, eu fico sabendo que você está se preparando, então, estava se preparando, não sei como é que está esse projeto agora, para fazer um meio Ironman, um triatlon. Como é que... Pode falar. Como é que está esse projeto? Esse projeto está em pausa, está em pausa agora por causa dessa quarentena aí. Mas assim, eu lembro que aqui em Salvador eu tenho um estúdio Bike Fit, aí comecei a atender a galera e atendo muito triatleta. E aí, cara, assim, conversando com um, conversando com o outro, foi me vir essa vontade aí de querer experimentar uma prova com meio Ironman, meio Ironman, como um desafio de vida, eu acho que é muito legal, você aprende bastante coisa em cima, assim, quando você se desafia. Eu já tinha parado, estava buscando alguma coisa nova para me desafiar, eu não sabia, assim, não corria quase nada, e nadar também, nadava quase nada, assim, só tinha a bicicleta que era meu trunfo. E aí, fui conversando com alguns professores aqui de Salvador, tem o Peralva aqui que toda sexta-feira eu estou lá nadando com a galera e assim, que eu fui conhecendo e foi me vir nessa vontade de querer me desafiar. Eu acho que o Ironman, existe etapas na vida, existe objetivos na vida que a gente tem que ir riscando, né, uma lista de coisas que tem que fazer até se aposentar. Então, acho que o Ironman é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, como algumas outras coisas que eu tenho em mente também, mas o Ironman está vivo nos meus planos ali e acho que ano que vem eu concretizo ele. E me diz uma coisa, você na infância teve alguma experiência com a natação? A natação fez parte? Você já treinou, já fez escolinha de natação quando eu era moleque, alguma coisa assim, ou está tirando ela do zero da agora? Assim, eu sabia, eu vou parafrasear uma coisa que você fala, as zonas de treino para natação. Eu estava naquela zona de treino de não morrer afogado e segurando a borda. As duas zonas, segurando a borda e lutando pela vida. E aí, eu conheci aqui uma galera que faz maratona aquática, eu conversando com eles, e aí, eu tive a oportunidade, eles foram me ensinando, já consigo nadar algumas coisas, cheguei a dois mil, três mil metros, nadando. Que legal, cara. E em águas abertas, já está nadando em águas abertas também? Eu comecei a nadar em águas abertas, mas não cheguei a fazer tanto. Mas aqui, na piscina, eu cheguei a fazer já. Na piscina, eu já estava fazendo. Que legal. E você já tem roupa de borracha ou aí nem precisa e você ainda não usou uma roupa? Cara, eu nunca usei uma roupa de borracha. Estou até curioso para saber como é que uso. Eu queria que alguma que me ajudasse a nadar mais. Estou procurando... Ó, vou te falar um negócio, uma roupa de borracha, se bobear, é melhor do que uma roda fechada. Caramba. Eu acho que tem que atrasar tudo aí, me ajudar. E a corrida? Cara, a corrida eu comecei aos poucos. A corrida é a coisa mais fácil que tem para correr. Para quem está olhando ali, acho que é só colocar um tênis e sair correndo. Eu comecei assim. Coloquei o tênis, fui correndo. Aí, comecei a sentir um pouco incômodo no joelho. Aí, parei um pouquinho, diminuir. E aí, foi quando eu comecei a buscar profissionais que me ajudassem a correr. Aí, fui aprender a técnica de correr, como correr. Cheguei a fazer 21 quilômetros já. Cheguei a fazer duas vezes. Correndo os 21 em que? Perto de duas horas? Para baixo de duas horas? Eu fiz uma hora e cinquenta. Que legal. E aí, assim, tem muito o que melhorar, mas assim, foi um grande, uma façanha bem legal. Fiquei muito feliz. Só que, que nem a corrida, como a natação, como no ciclismo, e como tem muito treinador aqui, tem vários treinadores, e você também é um cara super experiente. Assim, tudo na vida é questão de adaptação, né? Você vai aos poucos, vai evoluindo, tá disposto a fazer algumas atividades, pagar o preço, no sentido que tem que treinar, tem que treinar em zona tal para melhorar. E eu fui me permitindo, fui aos poucos evoluindo, comecei com dois, com cinco, com sete, com oito, com dez, doze, quinze e vinte e um. Sabe? É um processo de crescimento. E aí, esses mentores, cara, é aí que entra a importância deles. Porque, assim, eles vão conseguir te direcionar pelo caminho, que você consiga ter prazer no que está fazendo, com embasamento científico ou com embasamento que ele tenha. E aí, vai mostrando o caminho, cara. E, assim, no início eu queria fazer muita coisa por conta própria, coisa que não tinha domínio. E eu falei, cara, deixa eu procurar pessoas que sabem que é a melhor coisa que tem. E é interessante, porque você chega com um super motor, mas talvez um chassi não tão preparado para a especificidade da corrida. E aí, é um cenário que se não tomar cuidado com a mentalidade de quem aguenta sofrer, pode acabar realmente indo para o caminho de algumas lesões chatas, né? Então, é o que o amigo perguntou do treinador. Eu acho que, cara, saber pedir pinico, né? É um gesto de sabedoria. É sempre legal você ter alguém para te ajudar, para comprar a briga com você, porque o treinador vai conseguir, né, Gideoni? Te apresentar o desafio adequado para aquele momento que não vai gerar uma frustração, que você consiga alcançar, que seja um desafio, mas que tenha uma dose bacana. Então, é, está na estante o 70.3, como é que está essa ideia? Está todo mundo na estante, né? Mas, por exemplo, você pensa ainda em tentar concretizar isso esse ano ou não? Se tiver, por exemplo, lá o Florianópolis? Primeiro, eu estou tentando entender esse ano como é que vai ser. Essa ideia não saiu da minha cabeça, assim, tanto o meio quanto o full, né, o Ironman completo ali, eu quero estar fazendo. Como objetivo, alguns objetivos que eu coloquei na minha vida, eu acho que se não for esse ano, vai ser próximo ano, mas está assim. E o legal é que você consegue ir se preparando com mais calma, melhorando toda essa preparação geral para poder suportar essa carga que vai vir de treino pela frente. eu tenho vontade de fazer sim e tenho vontade não, eu acredito que ano que vem eu completo essas façanhas aí. Que legal, cara. E tem tudo agora também para a gente terminar, tem tudo também esse caminho aí para já se tornar cada vez um treinador melhor. Você já está formado em educação física, né, e já está treinando uma turma. Como é que está a situação do Gideoni treinador? Legal, assim, eu não estou formado ainda, eu estou na minha graduação, mas assim, É um cara que está fazendo a graduação com a faixa preta na cintura, né? A faixa preta de um pedaço do que é o universo da educação física. Porque a nossa profissão eu acho que ela é maravilhosa justamente porque é um universo tão amplo que eu acho que a faculdade certamente está agregando, né? Cara, assim, essa nova experiência que eu estou tendo na minha vida, eu vou contar um pouco como que está sendo e o que eu estou enxergando do futuro. Eu sempre, no início, eu sempre gostei muito da parte de gestão de esporte, gestão, né? Até, eu sei, contabilidade, marketing, e a educação física eu sempre deixava sempre um pouquinho de lado. Eu acreditava que eu ia seguir para esse lado. Só que sempre eu ajudei a galera nessa parte de preparação de treino, técnica, eu sempre acabei ajudando bastante no modo geral. E aí, muita gente me perguntava, pô, eu queria treinar com você, eu queria treinar com você. e eu falei, cara, eu não sou treinador, eu não sou treinador, eu sou desse tipo. Só que aí, chegou uma hora, cara, quando eu vim para Salvador, eu falei, quer saber de uma coisa, eu vou experimentar. Cara, e quando eu entrei, bicho, assim, foi aquele amor à primeira vista, assim, me apaixonei pela educação física, ainda mais porque começou a fazer sentido muita coisa que eu vivia, né, como atleta, que eu sabia, né, na prática e aí foi quando eu comecei a mergulhar em toda a parte de conhecimento, embasamento e aí foi quando eu falei, cara, quer saber de uma coisa, eu vou mergulhar de cabeça agora e quero poder, assim, fazer o melhor que eu puder para o ciclismo, né, no sentido, assim, de poder agregar no modo geral para que cresça a modalidade. E aí foi quando eu comecei a buscar, cara, assim, com os professores da faculdade, o que está tendo, os melhores que tem no Brasil hoje, quem são, e eu falei, cara, são esses caras que eu preciso estar junto. E aí foi quando eu comecei a, eu vi uma live bem legal esses dias que fala assim, aves de mesma plumagem boas juntos, né, então assim, eu comecei a procurar a galera que está lá em cima, eu falei esse, meu objetivo é esse e eu estou lidando com a minha preparação para uns Jogos Olímpicos, assim, eu quero estar entre os melhores e aí, assim, eu todos os dias, sempre estou assistindo um negócio, procurando um artigo, pegando coisas que deram certo em outros esportes e pensando em como trazer para o ciclismo, sabe, ter vontade de escrever um livro sobre ciclismo, eu acho que falta bastante, falta muita coisa científica para a modalidade, então é esse o meu futuro daqui para frente, agregar para o ciclismo, para outras pessoas que vão vir por aí também, para outros treinadores e até para crescer essa modalidade, sabe, para que cresça, para que as pessoas consigam fazer e ir mais longe, cara, que tenham outros ideones, outros avancines, outras pessoas que consigam levar muito longe o ciclismo brasileiro. Pô, excelente, cara, é mais uma voz super importante, referência, que ajuda a ecoar essa linguagem que é a bicicleta, essa forma que a gente escolheu de se expressar mesmo. Pô, cara, muito obrigado, já estamos estourando uma hora, foi um prazer enorme conversar com você, cara, muito obrigado mesmo pelo seu tempo e quer deixar alguma última mensagem para a galera, você está lendo algum livro agora nessa quarentena, alguma leitura, alguma recomendação de leitura para a turma? Cara, tem um livro que é fantástico, deixa eu só, eu tenho quanto tempo aí só para poder fazer? A gente tem dois minutos, dois minutos. Cara, deixa eu contar uma história bem legal, o seguinte, eu estou lendo um livro, cara, que é fantástico, chama Escola dos Deuses. Se cair, a gente volta, não tem problema não, tá? Tranquilo, assim, eu estou lendo um livro que chama Escola dos Deuses, é muito legal esse livro porque conta o seguinte, não sei se você já chegou a ler esse livro. Não li, estou até anotando. É fantástico, cara, ele conta muito o seguinte, assim, muitas vezes, isso tudo que eu contei para vocês, os altos e baixos que a gente tem na carreira, na vida, se a gente enfrenta tudo isso com o ego, com o ego muito alto, não querendo passar pelas situações e não querendo se permitir, porque vai ter momentos que vai dar errado, você nunca vai conseguir evoluir porque você sempre vai ter aquele ego te segurando. dentro do livro, dentro do livro, um dos momentos que ele fala o seguinte, eu falei, cara, enfrente o mundo como se estivesse nu, sem armadura nenhuma, para que venham as situações, se permita fazer ou errar, se coloque em situações que você tem medo e siga, essas experiências vão fazer muito sentido. E outra coisa, cara, falar para o pessoal, muita gente me perguntou, falei, Gideoni, parabéns, você passou a ser atleta olímpico depois que chegou nos Jogos Olímpicos, né? Eu falei, cara, não, ao contrário, eu passei a ser atleta olímpico quando eu decidi que queria chegar nos Jogos Olímpicos, porque o que acontece, eu comecei a viver, comecei a me preparar, a treinar, a fazer tudo que um atleta olímpico fazia. Então assim, eu só não tinha chegado ainda, mas dentro de mim eu já me sentia como um atleta olímpico, vivia todos os dias. Então foi, é isso que eu deixo aqui de lembrança para a galera, que agradecer a todo mundo que passou essa uma hora aí, voando, um abraço aqui para o Canetão, querido Eduardo, Rafael, para a galera e obrigado pelo convite e dizer que estou aprendendo muito com você também, viu, cara, nos seus cursos, suas lives aí. A sua presença me deixa mais forte, sempre que você está na sala eu aumento a minha responsabilidade e também minha força. Cara, dentro do que você falou aí, é essa mentalidade realmente que a gente tem que conseguir desenvolver e esse é o caminho, né? Obrigado, Gideone. Tamo junto, valeu, pessoal. Obrigado, galera, boa noite, bons treinos para todo mundo, vamos em segurança, turma, valeu. Obrigado, Gideone, boa noite. Valeu. Obrigado, pessoal, boa noite, mais um Papo Cabeça, já já eu jogo ele para eternizar a conversa no YouTube e no Spotify. Bom final de semana para todo mundo, bons treinos, seguro, galera, valeu.